Olá pessoal, mais uma armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês, que é uma forquilha, essa armadilha pega paca, cutia, javali, cateto, catitu, tatu pessoal, viado, tudo pega, aqui eu tenho um gatilho, vocês vão pegar o gatilho, coloca a peça sobre a plataforma, o milho, o alimento, estou usando o milho como alimento, você pode estar usando outro tipo de alimento, tá bom pessoal, manga, pode estar usando mandioca, aipim, batata, aqui está a nossa armadilha de sobrevivência, não esqueça de fazer o cercado em torno, para que a caça não venha por trás e roube o alimento, assim você não pega a caça, forçando ela a vir pela única entrada, que é aqui na frente, quando a caça chegar, ela vai botar a pata aqui dentro, quando ela chegar, ela vai mexer, mexer com a boca no milho, quando ela mexer, vai soltar as gatilhas fechando sua cabeça sobre a pata, muito fácil, viu pessoal, aqui você teria uma caça para se alimentar, e assim pode se manter vivo, então valeu!